Aqui nós criamos esse ambiente de trabalho de atendimento, porque aqui não tinha onde o povo vinha ouviu a reclamação, a sugestão, aonde faz uma inscrição. Esse local é chamado o parque de atendimento, o local de atendimento, e aqui realmente para dar a oportunidade das pessoas virem aqui e curtiram o seu lanchonete. Todas essas lanchonete foram construídas, vocês estão observando, um quiosque aqui em multiuso, para que possam estar recebendo as pessoas de acordo com o que fala, em um local apropriado para estar com a sua família.